Então, eu vou responder a pergunta da Dena Vieira. Ela disse o seguinte, já tentei parar o Rivotril várias vezes e não consigo tomar seis anos. Tem uma solução? Então, no livro, gente, eu falo sobre o Rivotril, sobre o autismo, né? Sobre estresse. Então, os trabalhos científicos que estão sendo feitos mostram exatamente que a floresta é um grande hospital. Pesquisas feitas recentemente na Universidade de Stanford mostram que você fica uma hora e meia dentro de uma floresta. E aí, o banho, o chamado banho de floresta, que é um trabalho futuro que eu estou programando, é exatamente você faz caminhadas dentro da floresta, 20 minutos você para, faz uma meditação, contempla o ambiente, respira, ouve o canto dos pássaros, tira o sapato, abraça uma árvore, ficar de pé descalço na floresta também é muito auspicioso, porque tem uma bactéria, a Mycobacterium vacai, que é reconhecidamente uma bactéria anticancerígena, ela aumenta o sistema imune, melhora o seu humor, entendeu? Então, uma das coisas que eu mais recomendo para as pessoas é, bote os pés no chão, né? Mexa na terra. Então, aqui é uma coisa que eu faço de vez em quando, compro, eu tenho várias plantas em casa, eu tenho um vivo mexendo na terra, entendeu? Porque você está em contato com essas bactérias, né? Que fazem parte dessa inteligência colossal, sem falar da inteligência dos fungos, que eu já relato no livro, e que eu recomendo também que vocês vejam o documentário Fungos Fantásticos, que tem na Netflix, que é simplesmente extraordinário, tá? Então, veja bem, a grande questão é que essas doenças, né? O ribotril, tá ligado aí, a ansiedade, enfim, uma série, essas doenças da alma, não tem como você resolver com o ribotril, não tem como, né? Não tem como que você está colocando um produto sintético no seu corpo, né? Ou seja, um produto que não faz parte da natureza, é um ET, né? É um extraterrestre, ele é feito por uma indústria cuja credibilidade é muito pequena, 50% dos medicamentos que estão nas prateleiras das farmácias são fraudulentos, né? Isso trazido por grandes órgãos dos Estados Unidos, que é onde tem lá as grandes indústrias, né? Esses lobbies que existem no mundo todo da indústria farmacêutica, tá? E eles sobrevivem com você doente. Então, por isso que você está há seis anos tomando ribotril, né? Porque você está tomando um negócio que não é feito para ali curar. Então, a primeira coisa, você precisa ter consciência de buscar um médico que entenda de ser humano. Se você procura um médico que só entende de remédio, né? Que é exatamente a formação básica da medicina, é possível que ele esteja mais doente do que você, infelizmente. No meu livro, eu trago também o alto índice de suicídio entre os médicos, o alto índice de suicídio entre os pastores, entendeu? Então, pessoas que deveriam ser referência, elas estão perdendo o sentido da vida porque estão perdendo a conexão. É o médico que não acredita em cura, é educado para não acreditar em cura. E o pastor, muitas vezes, que fala em Deus, mas está pregando, muitas vezes, algo muito desconectado também. Infelizmente, né? Virou um grande mercado da fé, né? Então, muitas vezes, as pessoas que entram nesses negócios só para ganhar dinheiro, sem propósito, eles atuessem, né? E aí, eu sempre deixo claro que o problema não é o dinheiro, o dinheiro é a solução. O problema é a forma que você compreende de ganhar dinheiro, atropelando, fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro, entendeu? Sem um propósito, sem uma missão, sem essa perspectiva de servir, né? De se colocar a serviço do bem, né? Então, todas as pessoas me perguntam sobre doenças, sobre isso, sobre aquilo. Gente, existe, na verdade, as doenças são sintomas que estão informando algo para você, tá? Então, a pessoa que está tomando Rival Trio precisa saber o que é a história dela. Para ajudar uma pessoa que está tomando Rival Trio, seja lá, você precisa conhecer a história da pessoa e buscar exatamente quais são os gatilhos emocionais, quais são os maus hábitos alimentares, qual é o estilo de vida que ela está se envenenando, se intoxicando com as suas próprias emoções, com traumas e problemas mal resolvidos, entendeu? Então, muitas vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores algozes. Na live que eu fiz hoje à tarde, eu falava sobre isso. As pessoas, elas, muitas, o movimento delas não é voltado para a cura, entendeu? Porque, assim, não tem como você se curar tomando Rival Trio. Eu sinto muito, mas isso não é possível, entendeu? Eu falo do doutor Herbert Benson, que é um pesquisador de Harvard, né? Que ele diz que a história da indústria farmacêutica, da medicina, se confunde com a história do efeito placebo. Porque um médico que seja bem-intencionado, que lide com a pessoa como um ser humano, ele produz uma empatia que leva a pessoa a se curar de qualquer coisa, seja lá o que ele der para a pessoa. Ou seja, porque você cria dentro da pessoa a confiança, que é exatamente o que Jesus falou. A tua fé te curou. Então, muitas pessoas estão se curando aí pelo efeito placebo. Agora, a questão é que essa cura, ela é momentânea, entendeu? Quando você se cura momentaneamente através de um placebo, mas você não muda o programa, não muda o software, entendeu? Você não tem como sair. Os olhos essenciais, como o Sheila falou, tem substâncias que vão, né? Que vão em todos os sistemas, trazendo essa homeostase, essa organização, né? Essa reconexão. Porque a natureza, só o fato de você estar ali na natureza, esse estudo de Stanford mostra que você... Aqueles pensamentos obsessivos caem. O nível de ansiedade cai. A qualidade do sono melhora. As células natural killers, que são essas células que matam as células do câncer, elas aumentam em um dia 40%, gente. Em dois dias, na floresta, mais de 50%. E você passa um mês com o seu sistema imune armado. Então, isso é uma coisa linda, entendeu? Por isso que eu venho falando para as pessoas, olha, tira uma vez por mês para ir para a floresta, se aproxime mais da natureza, porque quanto mais distante da natureza, quanto mais distante do sol, nós vamos adoecer. É natural, porque nós estamos perdendo essa conexão exatamente com o ativador da tecnologia de autocura que nós temos. Então, óleos essenciais são ativadores naturais, como o sol, são ativadores naturais da nossa grande, do nosso arsenal, do nosso arsenal de autocura, da inteligência espetacular do corpo. Eu ia falar sobre a meditação, por exemplo, eu uso muito a Líbano na meditação. Alguém falou aí do Breu Branco também, um óleo legal também do que trabalha os chakras superiores, o grapefruit também. Então, enfim. Então, a meditação, o que é que acontece? Como nós vivemos num ambiente muito estressante, nós não temos uma cultura que leve as pessoas a esse mergulho para dentro de si, então é muito comum que as pessoas estejam nesse processo de ativação de pensamento, ou seja, dos hormônios de estresse, o cortisol e adrenalina, como a Sheila falou, estão o tempo todo ali. Então, o que acontece? Você está como se estivesse a perigo o tempo todo. Então, você, nesse momento, o sistema imunológico, as células-tronco, que têm um potencial de cura extraordinário, elas estão em segundo plano, elas estão ali na reserva, elas estão no banco de reserva. Por quê? Porque você está dizendo para o seu corpo que você precisa sobreviver, você vive com medo. Então, você precisa sobreviver, você tem ali, você tem que se preparar para lutar, para correr, para entender. Então, o estresse, ele vai colocando no banco de reservas a sua capacidade de se curar. Então, os estudos que foram feitos recentemente na Universidade da Virginia, nos Estados Unidos, na Universidade de Medicina, mostra exatamente que nesse momento, quando você para para meditar e entra no silêncio, no estado de presença, aí sim, você deixa de direcionar a sua atenção para aquilo que tira a sua energia, que te estressa, que rouba a tua energia, que gera os hormônios de estresse, e você libera, aí você traz o time de volta. O pessoal que estava lá sem jogar o seu sistema imune, coitado lá, abatido, você diz, olha, entra no jogo, agora você pode voltar, você pode entrar no jogo de novo, aí pronto, aí ele vai fazer o que ele sabe fazer. O que o sistema imune sabe fazer? Cura, gente. Eles atacam, eles destroem as células cancerígenas, as células-tronco são capazes de se transformar em qualquer tipo de célula, entendeu? Então, nós precisamos, daí esses olhos maravilhosos que a Xerê falou, a lavanda, a manjerona, enfim, né, o bergamota, os cítricos de um modo geral, que são ansiolíticos naturais, antidepressivos, então, você vai trazer exatamente para o corpo dizer, olha, você não precisa viver nessa loucura, você não precisa viver nesse ambiente de estresse, ou seja, viva no presente. Então, esses olhos ajudam exatamente a você trazer o time de volta, né, porque o ambiente de estresse, ele é altamente destrutivo e leva exatamente o nosso corpo a perder a sua capacidade, a ser desativado da sua capacidade natural de se curar, tá? Obrigado.